. 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 Quisinha, não, dozeixo A gente agora não com aquela porra lá do Axel É raro você ver o moleque, você vê no moleque. Ah, porque também é melhor, mas você não tem que ser um moleque maior. Mas você vai jogar com os três. Mas tem esse bom, essa bom, tem que ganhar mais. Você toma um negócio com a merda, você precisa ganhar mais. Você ganha mais se você quiser ganhar o novo. Mas se não é um instante, vai. Muito bem. Não, ele não está dropando nada não, mano Eu achei que ele ia fazer um ride-throw Boa, Zé Olha lá Boa, Zé 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 Eu não sabia que ele tinha essa paradinha feita no Mad Distrug, né? Tem Mad Struggle fake. O boneco é legal nesse jogo. Olha, ele é muito maneiro assim, o visual dele, né? Mano, esse é o conho da hora se não fosse a menina dentro dele, né? Se fosse o personagem da hora se não fosse a menina dentro dele, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode tomar no seu cu. Tá contra quem agora, poxa? Super Satisfone. Super Satisfone? Ah, já pode enrolar a mente, já vocês... Não, não, não. Agora é turno aí 30. Aí, ó, vai lá ver se o herói perdeu pra rama. Ê, zero. Aí, vai soar. Vou dar uma grande vez. Ó! Vai lá ver se... Mas faço uminaryps, o Boito... Vai lá ver se o herói perdeu. E o... Vai lá ver se o... Aí, vai lá ver se... Mas... Vai lá ver se... Enfim. Oh, meu a boca não vai... Na frente da gente, vai ver se... Cá, que vai lá ver se... Estranho, Fábio Estou salvando aqui Está boa somente aqui Nós já chegamos online? Já não Mas é single Eu jogava de Johnny, você não lembra? Ah, mesmo Acabou o tempo com sua cabeça Verdade A gente jogava no... Isso Mas eu troquei de boneca, agora estou de sol De sol Nós jogamos no Plusar também, né? Jogamos Cachaça está feitando a mente Caralho Eu queria uma conta nova no... No Street lá com escrito High Level Bêbado É, faz sentido, né? Só joga tomando uma, né? Geralmente na folga, né? O dia que eu jogo mais jogo, então... Não tem como, né mano? Já estou tomando um... Já estou tomando um... Já estou tomando um... Não, hoje ele está trampando, ele trabalha aqui perto, mano Ele falou que quem sabe na hora do almoço dele vai aparecer aqui Ele trabalha ali sim, na Paulista ali Ele trabalha ali sim, na Paulista ali Ele trampa do que? Olha, eu perguntei para ele, do que ele trampa Ele falou assim, que realmente nas horas lá, ele faz uns cortes do cabelo sim Ele é profissional nessa área também, só que agora ele faz evento, né? Ah... Ah, ele trampa com um evento ali na Paulista ali Entendeu? Entendi Afinal do ano é agitado, né? É agitado, né? De repente traz a máquina lá e começa a fazer uns cortes aqui E aí Acabou aí? 2, 1 2, 1